O que é, moleque? Vai pra lá! Que babado foi esse aí com cara de Kombi, moleque? Mãe, parece que a moleque botou cara de Kombi pra fora que ela tava devendo dois meses de aluguel Hummm Que não sei o que, na gordo de macho e lá 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 Também fica botando o som alto, fazendo farra e cheia na casa de macho Só pensa no tóxico e o pouco que ganha, vira fumaça né, minha filha Oxe, pra quem tava perguntando sabe de tudo isso, né, minha filha Ih, mina, a senhora gosta de falar dos outros, viu? Fecha a tua cara Quem é que ele tá falando de quem aqui? Eu só comento coisas baseadas em fatos reais Ó mina, vai procurar o que fazer que tu tá causando a graça As coisas feias tá falando dos outros Desça ou me vê Tão boa Tão boa Tchau